Oi gente, bem-vindos ao Eu, Você e Violão. Hoje nós vamos aprender a tocar a música Não Vai Embora, da maravilhosa Marisa Monte, essa música linda. Eu vou te mostrar o passo a passo, é uma música simples de tocar, os acordos são simples também, então fica comigo até o final do vídeo para você sair tocando essa música. Mas antes eu já queria começar pedindo para você curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos que gostam de violão, que gostam de Marisa Monte, que estão começando a aprender a tocar violão, como seria você ser uma contribuição para essas pessoas. Se você também não está inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal, sempre acompanhar os novos vídeos e também deixa aqui seu comentário se você é novo aqui no canal, se você já vem acompanhando os novos vídeos e eu vou ficar muito feliz se você deixar o seu comentário dizendo que você conseguiu tocar essa música, então vamos lá. Então nós vamos utilizar para tocar essa música três acordes, que são os acordes de Mi menor, Lá menor e Sol maior. Vou mostrar a posição de cada um desses acordes bem direitinho para você que está iniciando, se você ainda não sabe, vou mostrar agora para você. Mi menor nós vamos posicionar aqui da seguinte maneira, vamos colocar aqui o dedo dois na quinta corda da segunda casa e o dedo três na quarta corda da segunda casa e na mão direita, quando a gente for fazer o ritmo, nós vamos tocar a partir da sexta corda, ou seja, todas as cordas do violão. Então esse é o acorde de Mi menor, tá bom? O outro acorde que nós vamos fazer é o acorde Lá menor e o Lá menor a gente posiciona aqui da seguinte maneira, o dedo dois vem aqui na segunda corda da primeira casa, o dedo dois na quarta corda da segunda casa e o dedo três na terceira corda da segunda casa. Na mão direita a gente vai tocar aqui a partir da quinta corda, Lá menor, tá bom? Lá menor e o outro acorde é o acorde de Sol maior que nós podemos posicionar aqui da seguinte maneira, o dedo um na quinta corda da segunda casa, o dedo dois na sexta corda da terceira casa e o dedo três na primeira corda da terceira casa. Ou você pode também fazer aqui com o dedo três na segunda corda da terceira casa e o dedo quatro aqui na primeira corda da terceira casa. Na mão direita a gente vai tocar todas as cordas do violão, Sol maior, tá bom? Sol maior. Então são esses três acordes simples que nós vamos aplicar para tocar essa música. Então pratica esses acordes, vou te mostrar o ritmo agora para você praticar junto, tá? Os acordes junto com o ritmo. Então vamos lá. Então o ritmo que nós vamos fazer é o seguinte aqui. Posiciona aqui o Mi menor, tá? Primeiro acorde. Na mão direita vai ser o seguinte. O polegar toca para baixo, os outros dedos toca para baixo, vou subir duas vezes com o polegar e vou descer duas vezes com os outros dedos, tá? Só isso, tá? Você vai treinar bem lentamente até você ir pegando agilidade para tocar no ritmo da música. Então vamos lá. Mi menor eu vou tocar a partir da sexta corda, né? Todas as cordas do violão dessa maneira aqui. O polegar para baixo, os outros dedos para baixo, sobe duas vezes com o polegar e desce duas vezes com os outros dedos, tá bom? No Lá menor, mesma coisa, só que eu vou tocar a partir da quinta corda, mesma coisa. Polegar para baixo, os outros dedos para baixo, vou subir duas vezes com o polegar, vou descer duas vezes com os outros dedos, tá bom? Mesma coisa. E o Sol maior, vou tocar a partir da sexta corda, da mesma forma. O polegar para baixo, baixo, os outros dedos para baixo, vou subir duas vezes com o polegar e vou descer duas vezes com os outros dedos. A batida vai ser essa, tá bom? O ritmo vai ser esse, então você vai praticar dessa maneira, tá bom? Você pode praticar esse ritmo fazendo da seguinte maneira aqui, ó. Quando você iniciar a batida, você vai fazer uma contagem, você vai fazer um, que é o início da batida. Com os outros toques que você vai dar ao longo da batida, você vai falar tá. É uma forma de você praticar, memorizar mais rápido. Então, aqui ó. Um, tá, 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 tá. Tá bom? De novo. Um, tá, 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 tá. Desceu com o polegar, desceu com os outros dedos, subiu com o polegar duas vezes e desceu com os outros os dedos duas vezes, tá bom? Então, um, tá, 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 um, tá, 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 um, tá, 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 treina bem lentamente em cada um desses acordes, no Mi menor. Um, tá, 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 um, tá, 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 lá menor também. Um, tá, 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 um, tá, 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 tá maior. Um, tá, 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 tá. E aí vai acelerando gradativamente, conforme você for fazendo a prática, né? Tá bom, gente? Então, são esses os acordes, o ritmo é esse, você vai praticar. Os acordes junto com o ritmo. Pega essa dica que eu dei, fazendo a contagem do início da batida, tá bom? E aí você vai gravar mais rápido, né? Um, tá, 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 tá. Um, tá, 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 tá. Aí, Lá menor, um, tá, 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 tá. E o Sol maior. Um, tá, 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 tá. Tá bom, gente? Então é isso. Três acordes junto com o ritmo e aí a gente vai pra música, tá bom? Vamos lá. Então, gente, iniciando a música, nós vamos fazer uma introdução aqui, utilizando o Mi menor e o Lá menor. Uma batida no Mi menor e uma batida no Lá menor. Isso repete quatro vezes, tá? Então, vamos lá. Fiz uma vez na primeira frase da música no Mi menor e outra vez a batida no Lá menor. Aí, entre tanta gente chata, sem nenhuma graça, você veio e eu que pensava que não ia. Fiz uma vez no Mi menor e duas vezes no Lá menor. Aí, vou apaixonar Sol e apaixonar. Uma vez nunca mais na vida. Fiz uma vez no Lá menor e foi pro Sol, né? E fiz mais uma vez no Sol maior. E aí, outra parte. Fiz uma vez no Lá menor e foi pro Sol menor. Aí, fiz mais uma vez no Mi menor e duas vezes no Lá menor. E aí, dando errado pra mim. Fiz mais com você. Fiz mais uma vez no Lá menor e duas vezes no Lá menor. E aí, dá certo. Fiz mais uma vez no Sol e vou pro refrão. Fiz mais uma vez no Lá menor e uma vez no Lá menor. E aí, dá certo. Repete. Fiz mais uma vez no Lá menor e uma vez no Mi menor. E aí, já entro naquela introduzinha, introduçãozinha, né? Fiz mais uma vez no Lá menor e uma vez no Lá menor. E aí, outra parte da música segue. Fiz mais uma vez no Lá menor e continua. E aí, continua aqui, Sol. Sem você, não é só não. Uma vez no Sol e vem pro Lá menor. Lá menor uma vez e vem pro Sol. Não quero, por isso... Aí, vou entrar no refrão. Não vai parar. Uma vez em cada acorde. Uma vez em cada um dos acordes. Aí, por isso... Não me deixe nunca, nunca mais. Repetindo, Mi menor e Lá menor quatro vezes. Pra introduzir a outra parte da música, tá? Tá, gente? E aí, você volta pra... Uma vez em cada um dos acordes. Uma vez em cada um dos acordes. Por isso... Não me deixe nunca, nunca mais. Tá, gente? Mi menor e Lá menor. Uma vez em cada um dos acordes. Mi menor. Tá, gente? Então, a música é isso. Maravilhosa essa música. Espero que vocês tenham... Pego aqui o jeitinho pra vocês praticarem, tá? Então, é isso. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Pratiquem da forma que eu mostrei pra vocês. Os acordes junto com o ritmo. Volta aqui no vídeo pra tocar essa música. Junto comigo. Quantas vezes for necessário pra você... Sair tocando essa música, tá? E se você chegou até aqui e ainda não curtiu o vídeo. Eu peço que você curta o vídeo. E compartilhe com os seus amigos que gostam do violão. Que estão começando a aprender a tocar violão. Compartilhe essa música maravilhosa. Pra eles aprenderem de Marisa Monte. E se você não se inscreveu ainda no canal. Eu te convido mais uma vez a se inscrever no canal. Ativar as notificações. Pra sempre receber os novos vídeos. E eu quero dizer que eu te espero no próximo vídeo. Tá bom? Tchau. Tchau.